Rafael oficialmente no São Paulo, pode rodar aí por favor, aí tem os tweets, as confirmações, a venda por 5 milhões de reais, né Rafael? É, o Rafael tem capacidade, aliás os três goleiros do Atlético, Bel, eu tinha total confiança nele, se fosse preciso o Rafael somente de toleridade no lugar do Everson, a mesma confiança que eu tenho no Everson, no Everson eu tenho no Rafael e vale para o Matheus Mendes também. Eu só estava muito, muito chateado pelo Matheus Mendes ser o terceiro goleiro do Atlético. O Matheus Mendes, ele foi muito bem na Série B, se eu não me engano foi eleito o melhor goleiro da Série B e um cara que se destaca jovem, ele não pode ser seu terceiro goleiro, ou sem negocia, sem presta ele, ou até negocia pegando percentual, ou você deixa de reserva imediato. O Atlético precisava equilibrar um pouco a folha. O caso do Rafael é parecido com o do Giovanni, goleiro do início da década passada. O Giovanni chega com o salário titular e fica por muitos anos no Atlético com o salário de goleiro titular. Então pesa um pouquinho a folha, é bom para o Rafael que merece ser protagonista, é bom para o Atlético, é bom para o Matheus Mendes, então foi uma negociação muito legal. Acho que é bom para o Cruzeiro também, porque o Cruzeiro tem aquela, o Cruzeiro que revelou o Rafael. Aquele percentual, né? O Cruzeiro vai faturar um nesse aí também, bicho. Tem 5%? Deve ter, porque revelou o Rafael, o Cruzeiro que faturou um também. Tá vendo? E o Cruzeiro também está querendo mexer nessa área defensiva. Um pouquinho bem bom. Mas como são duas dívidas distintas, né? Então o Cruzeiro recebe o cascaio.